Música Descriver o Conselheiro Máximo Partido Conto Usa a Oção Subvenção Pública Ou Dialuga Nenhuma Privadora Segue Ex-Secretário-Geral Partido Conto José Agostinho de Silva Ratete Durante a Oção Subvenção Pública Partido Conto União Ela executa o serviço partido Mas usa o interesse pessoal E a liderança máxima do Partido Conto José dos Santos Naimori Bucar Usa a Oção Subvenção Pública Ou Dialuga Nenhuma Privadora Segue Mas durante o orçamento Como muito que eu tenho Eu vou fazer a minha posição A minha posição A minha orçamento A minha estrutura municipal Inclusive a minha saúde Não é que eu tenho Desarmo a minha competência Para o Congresso É que eu tenho É que eu tenho A minha orçamento Ou já Oção Subvenção Partido Nia Lure Aluga Valita Nia Uma Ou Dianada Nenela Labela É que eu tenho É que eu tenho A minha orçamento Acumulado A minha posição A desarmo A minha competência É que eu tenho Cuidado É que eu tenho A minha orçamento É que eu tenho A minha orçamento Para violar lei A minha orçamento É que eu tenho A minha orçamento A minha orçamento Nenemos Ex-Vice-Secretário-Geral Partido Conto João Jacarias Hateten Lider Partido Sirenebe Utilize Sala Oção Subvenção Pública Tem que responsabilize E a parte jurídica Nenha Também Oção Nenha Partido Conto Nenha Mais no fim Nenha 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 Estatement Que eu tenho Secretário-Geral Hatten Laos Manamaria Que eu tenho Presente Secretário-Geral Que eu tenho A minha orçamento A minha orçamento Agora É nem interessante Nenha Se institui Relevant De Sira Maka Serio Dune Para Buc Hatten E Tu Fou Nenha Los Maka Sira Hota Tu Tem que Ser Bah Hatten Baparte Jurídica Nenha Também é fraude Nenha Oção Estar Nenha Oção Pobo Nenha Antes Nemos Deputado Banca do Conto Luiz Roberto Argumente Partido Conto Lai Problema Interna Também Tesoureira Maria Soi Na Fatem Halão Nenha Serviço A minha tesoureira Nacional Partido Conto Nenha Nenha Dihang Katak Ato Fode Misa Nenha Depois Conaba Osan Kuota Nenha Maka Maka Mba Partido Nenha Semen Partido Nenha Kestion Conaba Dane Nenha Nenha Pobli Nenha Informasão Sirene Mesk Be Hokus Ketudeit Também Sirene Nenha 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 Politica Nenha Partido Politico Bela Bela Perpengada Politica Liru Si Media Social Ato Bela Hetan Votos Nenha Osan Subvenção Publique Nenha Sene Atribui Bacada Partido Politico Nenha Hetan Asento Iha Parlamento Nasional Kadeira Ida Hetan Osan Subvenção Publique Rihun Sia Senul Resing Partido Kuntu Iha Kadeira Lima Iha Parlamento Nasional Maka Kade Tinang Hetan Subvenção Publique Há Mota Kadeira Nenha Dulcida Kosta Zai Medus Anto Se Jemen